Tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês a resenha da colônia dos Minions, tá? Pra meninos e pra meninas. Bom, o que eu tenho a dizer pra vocês? As notas eu não sei, tá, gente? Mas, o que eu tenho a dizer pra vocês? Eu escutei muito falar desse daqui, que é o dos Minions pra meninas. Diz que ele é muito parecido com o da Dory, que foi descontinuado. E ele tem cheiro de babaloo. Bom, esse daqui, o masculino, ele, eu não sei se ele se parece com algum outro perfume, mas ele é, ele não é um perfume assim que é só masculino, não. Ele dá pra ser usado normalmente por meninas também. Ele tem um cheirinho de banana, tá? E eu experimentei os dois. Esse daqui é mais adocicado, tá? Eles não fixam muito, tá, gente? A fixação deles é zero, mas eu comprei mesmo por curiosidade, porque eu nunca tive, né, um perfume, uma da colônia infantil da Avon. Então, eu falei, vou comprar os dois, porque se comprasse um, saiu o preço dos dois. Então, eu acabei comprando os dois. Eu usei o masculino no primeiro dia que eu comprei, e eu achei ele bem oleoso. Você aplica ele na pele, ele é bem oleoso, tá? Só que não fixa, não. Devido a ser oleoso, eu achei que ele ia fixar, mas não fixou, não. É só, assim, a textura dele mesmo que eu achei bem oleosa. O feminino, não. O feminino é mais aguadinho tudo, só que ele é mais doce, né? Bom, gente, é isso. Eu vou testar ele mais, só que eu já testei bastante, mas eu vou testar mais. E se eu perceber alguma, como que eu posso dizer, mudança no que eu achei deles até agora, eu venho contar pra vocês, tá? É isso, um beijo e tchau, tchau.